E claro que a gente começa falando de algo que tem sido muito relevante essa semana, que é a febre maculosa. Se tornou assunto por causa daquele surto localizado da doença lá em Campinas, né? Quatro pessoas que estiveram em uma festa, em uma fazenda, acabaram morrendo. Mas, em todo o estado, até agora, já são oito mortes provocadas por febre maculosa. Só que calma, gente, não é motivo pra pânico, pra larga e nada disso. De acordo com as autoridades de saúde. Inclusive, na nossa região, não existe nenhum caso da bactéria que provoque essa doença. Bora ver aqui. A febre maculosa, ou doença do carrapato, como é popularmente conhecida, ganhou destaque nas últimas semanas. Isso porque, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, já foram confirmados este ano 17 casos da doença e oito pessoas morreram. Quatro delas estiveram em um evento, na fazenda Santa Margarida, em Campinas. A situação por lá já é considerada um surto. Em Rio Preto, não há registros de casos da febre maculosa em pessoas. E desde 2019, não há sequer sinais da bactéria causadora da doença por aqui. A cada dois anos é realizado um inquérito sorológico na cidade. São colhidas amostras de sangue de cavalos. O animal é considerado sentinela e indica a presença da doença na região. O cenário é de tranquilidade, não é momento de alarde, não é um sinal de preocupação. Mas o alerta sempre existe, já que a doença está em outras cidades e ela pode ser transmitida, trazida para o interior. E até por isso vocês vão antecipar a ação que fariam mais para frente. Isso, esse inquérito vai acontecer novamente. Acredito que já nos próximos meses, no próximo mês, a gente vai fazer esse inquérito para ter novamente esse respaldo, para saber qual é a real situação desses locais. A infecção tem elevada taxa de letalidade, mas é de difícil propagação. Prevenir a doença está entre as ações mais recomendadas. A gente pede que as pessoas evitem a proximidade com a capivara, assim como qualquer animal silvestre, porque muitas vezes a gente não sabe o que ele está albergando. A gente verifica em alguns lugares de Rio Preto, muitas pessoas reclamando da presença das capivaras em represas, só que a gente também percebe, porque como a gente faz levantamento de capivara, tanto na Quinta do Golfo quanto na represa, a gente verifica um número muito grande de pessoas pescando. Então essas pessoas, elas não estão fazendo a parte delas. A população parece consciente com relação aos cuidados. Tem que tomar mais cuidado, né? Muito perigo. Eu até falei, meu filho caminha na represa e eu estou preocupada com isso. Mantendo a casa limpa, os animais limpos, sempre bem tomado. Evitar lugares, tipo, onde tem capivaras, né? O cavalo, no caso. Os animais, com a grama, esses são os lugares que são mais propícios, né? Procura evitar. Tem que evitar. Vamos lá, só para explicar então, o que os médicos dizem. Se você for visitar algum local, como matas, cachoeiras, locais onde existem capivaras, cavalos, é importante que você vá com uma roupa comprida, manga longa, calça, que seja uma roupa clara, porque daí você consegue perceber ou não a presença de um carrapato. E se por um acaso você perceber que um carrapato está na sua pele, procure orientação médica o quanto antes para evitar qualquer tipo de problema, tá? Porque o quanto antes for identificado, for diagnosticada a doença, melhor é a chance de tratamento, tá bom?